Aqui no estúdio, o secretário estadual de transportes, Guilhermano Pires. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde ali. Boa tarde. Boa tarde, telespectadores da TV Cidade Verde. Obrigado pela presença do senhor. Eu quero começar falando sobre a Ponte do Meio, ali na ligação da Freia Serafim com João XXIII, que foi construída, mas está desde o ano passado. A parte de concreto está toda pronta, mas não tem uso, porque não foram feitos os acessos de um lado e de outro. E também não há um estudo de impacto ambiental para a retirada das carnaúbas. Que jeito o governo vai dar para essa Ponte do Meio, secretário? Bom, os acessos da Ponte do Meio, o laço central da Ponte do Sereno Kubitschek, eles precisam de um estudo de impacto ambiental. Esse estudo já está aberto à licitação, o prazo está correndo. E tão logo a licitação tenha fim, a empresa seja contratada e prepare os estudos, eles serão enviados à Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Ela analisará detalhadamente como é de praxe e após isso, em liberando a licença prévia, nós contrataremos uma empresa, abriremos a licitação para contratar uma empresa para fazer os acessos da ponte. Diga-se de passagem que esse projeto de acesso já foi demandado pela Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo e nós convidaremos todos eles a participar da construção desse projeto, eles analisarão o projeto, darão suas sugestões, para que chegando a um denominador comum, a gente possa oferecer os acessos da Ponte do Meio, mas duas vias de acesso no sentido centro-leste para a comunidade de Teresina o mais breve possível. Eu sei que não foi na gestão do senhor, se eu assumir esse ano, mas eu fico perguntando por que esse estudo de impacto ambiental não foi feito antes de começar a obra. E, aliás, eu perguntaria mais, é possível fazer uma obra como aquela sem ter o projeto do acesso e sem ter o relatório de impacto ambiental? Com certeza, houve, penso eu, óbvios de natureza burocrática e a administração da época optou por fazer apenas o laço central, deixando para depois a questão do impacto ambiental dos acessos. Mas isso aí é passado, que nós temos que olhar para frente e tentar resolver da melhor forma possível e entregar a Ponte Juscelino Kubitschek em sua totalidade para a comunidade. Não dá para fazer o acesso sem retirar as carnaúbas, né? Acredito que não. E é isso que essa empresa que ganhará a licitação proporá à Secretaria do Meio Ambiente as compensações pelo impacto ambiental que os acessos promoverão. Aliás, Eli, só para concluir aqui o seguinte, a gente está falando das carnaúbas que ficam lá na João XXIII, que tem que tirar para fazer o acesso do lado de lá. Porém, é preciso ver, olha as imagens aí, é preciso ver, aí estão as carnaúbas que precisam ser retiradas para fazer o acesso do lado leste. Mas é preciso entender que do outro lado, no lado centro, nós temos ali o passeio da Freire Serafim. E aí eu pergunto, é possível fazer o acesso do lado da Freire Serafim, que a gente está vendo aí a chegada já na Freire Serafim, sem diminuir o passeio, sem mexer com o tamanho atual do passeio da Freire Serafim, inclusive árvores, como nós vimos aí, que também existem lá, secretário? O projeto hoje, ele contempla mais duas vias, duas mãos no sentido centro-leste. E também contempla uma via, ou seja, uma pista de passeio. Então, quem vem no sentido leste, centro, os pedestres, eles tanto contarão com a pista de pedestre hoje existente na margem da ponte, quanto uma pista central, que ligará os dois canteiros. Evidentemente, qualquer intervenção que é feita, tanto no centro urbano, quanto mesmo qualquer obra de engenharia, ela sempre acontece de ela causar danos ambientais. E esses danos podem ser minimizados e compensados. Mas minha pergunta é, vai mexer no canteiro? Com certeza, o canteiro vai mexer. Com certeza tem que mexer no canteiro central da Freire Serafim. Tem que mexer, porque você tem que diminuir um pouco o canteiro para abrir mais duas mãos no sentido centro-leste. Até aonde? Vai ali da ponte até aonde? Até a São Benedito? Não, o projeto só contempla... Até o antigo seminário ali. É, na altura do seminário, no início da descida, e lá até o fim da saída, até a entrada para a Nossa Senhora de Fátima. Que, no segundo momento, será contemplado com o viaduto da Nossa Senhora de Fátima e, mais na frente, com o viaduto no balão da Kennedy. Aí, sim, a obra estará completa. O telespectador aqui, secretário, ele pergunta se o resultado desse estudo comprovar que é inviável o uso da ponte e a maneira de fazer. Como é que vai ser feito? E muitos aqui querem saber quando é que vai poder utilizar, quando é que vai ficar pronto. Bom, quando vai ficar pronto, tudo depende do trâmite burocrático. A empresa, o certame licitatório será realizado, a empresa promoverá os estudos e apontará as soluções, como é de praxe em toda obra de engenharia civil. Quanto às compensações, claro que serão possíveis. Sempre é possível compensar. Lembrando que todas aquelas carnaúbas são árvores exóticas. Elas não são árvores daquela região. Elas foram plantadas ali, acho que, se não me engano, no governo Freitas Neto. E ela compõe o paisagismo da Freitas Serafim. Mas, com certeza, o que há de se sopesar é a questão da mobilidade urbana e os impactos ambientais que as mudanças promoverão. E a sociedade tem que sempre se pensar no que é melhor para a sociedade. E fazendo essa compensação ambiental que eu falo. Claro, a compensação. A compensação tem que ser feita. A natureza não vai ser prejudicada em nenhum momento. As árvores podem ser tiradas até de forma que elas estão lá inteiras, com raiz e tudo, e se plantar de outro local. Plantar de outro local. Agora, tem mais um ponto aqui, que é da área do senhor, da Secretaria de Transportes, que é o rodoanel. A obra começou em 2012, que ia ligar a BR-316, a 343, fugindo ali do balão da Miguel Rosa. E levando grande tráfego, pesado, para o entorno de Terezinha, o rodoanel de Terezinha. Só que, em 2013, ela parou. E, mais uma vez, a questão de impacto ambiental foi que fez parar a obra. E aí, eu pergunto para o senhor, a obra vai ser retomada quando? Esse novo impacto ambiental já foi feito? Bom, na semana passada, o TRF da Primeira Região, analisando o agravo instrumento interposto pelo Estado do Piauí, ele decidiu liminarmente que os estudos anteriormente realizados, eles são suficientes para a execução da obra. Ficando pendente só a questão da compensação fundiária dos assentamentos do INCRA. Em tomando conhecimento dessa decisão, nós imediatamente comunicamos à empresa. Algumas questões de caráter burocrático estão sendo tratadas ainda em relação aos pagamentos atrasados. E, tão logo que isso seja solucionado, a empresa retomará a obra. É bom deixar claro que toda essa pendência judicial foi levantada pelo Ministério Público Federal, mas foi levantada de uma forma diligente e de uma forma extremamente pensada e própria mesmo do Ministério Público. E que todo o acordo que nós fizemos com o Ministério Público Federal, tão logo assumimos, juntamente com a Procuradoria do Estado e o INCRA, eles serão mantidos. Ou seja, nós promoveremos um estudo mais aprofundado, um EIA-RIMA, só que com a obra em andamento. E todas as compensações que esse estudo ambiental apontar serão promovidas até o final da obra. Agora são aproximadamente 3 quilômetros ali de Rodonel. O que tem feito lá hoje, que percentual já foi feito e quanto está faltando? Já chegou na metade a obra? Mais da metade. Nós temos hoje em torno de 70% de obras realizadas. 70% falta 30%. Exatamente. Retoma quando? Em resolvendo as questões burocráticas relativas ao pagamento, o acordo que nós temos com a Constituição é que até depois da Semana Santa, pelo dia 10, 15 de abril, a obra terá seu retorno. Você acha que em abril retorna? Se tudo correr bem, com certeza. Uma vez retomando, quanto tempo para concluir esses 30% que estão faltando? Eu creio que até o final do ano, dezembro, começo de janeiro, a gente vai conseguir executar a obra em sua plenitude. Secretário, eu quero agradecê-lo pela presença aqui com a gente e pelas informações sobre estas obras que são importantes para a mobilidade urbana do Piauí, especialmente para os terezinenses. Muito obrigado, secretário. Nós que agradecemos, o governo do estado está sempre disposto a prestar informações.